Você quer uma recompensa de 10 dólares? Eu não quero isso. Se você quiser jogar, você pode jogar um aplicativo que pode ganhar dezenas ou centenas de dólares. E o bônus não é limitado. Por exemplo, este você pode baixá-lo e receber 100 dólares imediatamente e depois jogar casualmente para obter mais recompensas em dinheiro. Eu já ganhei mais de 900 dólares nele. Se você não acredita, basta levar 5 segundos para clicar, para baixar e experimentar. Você não quer o dólar grátis? Realmente, não perca.